Meu bem Eu estou muito triste com o incidente que aconteceu Eu vim aqui na sua casa pra ficarmos juntos, só você e eu Mas sinto que o ambiente está bastante carregado O nosso amor está no fim, você tem outro ao seu lado Até a cama que eu comprei, a que eu deixei está modificada Aqui esteve outro homem, que além de matar a fome Deixou nossa cama quebrada Meu bem Estou aborrecido com tudo isso que aconteceu Acabei de chegar de viagem e vim correndo para os braços teus Quando abri a porta do quarto, encontrei você chorando assim Um sorriso surgiu em meus lábios, pois pensei que choravas por mim Fui correndo pegar o lencinho, pra enxugar teu pranto que caía Quando abri o nosso guarda-roupa, meu vizinho ali se escondia Você pode sumir desta casa, meu amante vai com você Vou fazer um fogo bonito, nesse guarda-roupa maldito Outro homem não vai se esconder Você pode seguir teu caminho, vai viver jogada na lama Só agora que eu fui conhecer O machão que quebrou nossa cama A claridade do dia Estou vendo penetrar Pela vidraça do quarto Vejo o dia clarear Realizei o meu sonho Adormeci em seus braços Passamos a noite juntos Entre beijos e abraços Me pergunta se eu gostei É que eu gostei demais Se eu não voltar a te ver Eu não vou viver em paz Deixa champanhe no gelo Que eu trago um buquê de flor Eu quero voltar aqui Meu bem para repetir A nossa dose de amor